Eu não quero que ninguém saiba o que fazemos ao estar sozinhos Faça VIP atrás do sofá Tomando remédio sem estar doente Coisas roxas faz virar ouro Sem gosto misturo com Coca-Cola Quanta hora cá virou um aposso Vamos ver desenhos para adultos Baby já vai estar aqui Rechendo os grandes balões Tão grande que vai estourar Apago as luzes e nos beijamos Brinque pra sempre de casinha Sim, ponha no dedo um anel de pirulito Só me ligar quando está tarde assim Eu salvei o bolo sim Garrafa cheia de leite podre Bruna no telhado tá tão triste Chupetas em sua bolsa está Ao pular não tem como voltar Vamos ver desenhos para adultos Baby já vai estar aqui Rechendo os grandes balões Tão grande que vai estourar Apago as luzes e nos beijamos Brinque pra sempre de casinha Sim, ponha no dedo um anel de pirulito Pirulito I never keep it on me Boy, you know who I know I never keep it on me 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 Quanto a hora cá virou um abuso Vamos ver desenhos para adultos Baby já vai estar aqui Enchendo os grandes balões Tão grande que vai estourar Apago as luzes e nos beijamos Brinque pra sempre de casinha assim Põe no dedo um anel de pirulito Pirulito Anel de pirulito Põe um novo anel Anel de pirulito 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 Pirulito